Quer comprar e vender skins com segurança pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CSGO. Nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado. Com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa a plataforma que todos estávamos esperando. Entre agora mesmo, link na descrição. Lembrando, o link do CSGO.net está aí na descrição. Aí se você quiser depositar, você clica nesse botãozinho verde aqui na esquerda e utiliza o cupom promocional SAULO, S-A-U-L-L-O, para ganhar 35% de bônus no seu depósito. Aí você coloca aqui o valor que você quer depositar e clica em adicionar fundos à conta caso você queira depositar por cartão de crédito ou Bitcoin. Caso você queira depositar com skins, você clica em coinskins. Caso você queira depositar por boleto bancário ou transferência bancária, você vem via G2APay e seleciona o método de depósito que você quiser. Lembrando sempre de utilizar o cupom SAULO no CSGO.net para ganhar os 35% de bônus. Além disso, você ainda participa de um sorteio de uma carambite StatTrek LORI no valor de R$3.500. Para você participar, é só utilizar o cupom SAULO no CSGO.net e quanto mais vezes você utilizar o cupom SAULO, maior é a sua chance de ganhar. O cupom é ilimitado. O link do formulário para participar do sorteio está aí na descrição. Corre, participa, utiliza o cupom SAULO quantas vezes você quiser no CSGO.net. Agora, vamos abrir umas caixinhas aqui, mano. Estamos com R$428.00. Eu estava com vontade de chegar e meter o louco aqui, ó. Assim, a pôr foi metido o louco. Ai, pô, pô. Hoje é aniversário do meu pai. Que horas sai o sorteio? Mano, ai, me lasquei. Me lasquei. Vão, sério? Opa, temos novas caixas e o site todo está com 35% de desconto. Vamos dar uma olhada nessa Watch Dogs, Watch Dogs Legend. Uh, tem a Super Conductor. Vou abrir cinco vezes ela. Vou abrir cinco vezes a Super Conductor. Rapaziada, exclamação sorteio aí para participar do sorteio das duas facas. Hoje. Ó, veio uma Mano War, veio... Esse cara... 63. Nossa, essa SSG, cara... Foi Profit, Profit. Vou abrir mais cinco. 43. Agora foi um prejuzinho. Vamos abrir a do Cheve ou do BRD? A do Cheve 2K ou do ERD? Magic, BRD, BRD, BRD. Ah, todo mundo mandando meu vai abrir do BRD. Vou abrir do BRD cinco vezes, mano. Cinco vezes a do BRD. Dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe. Brusei os dedos. Ó, deu uma case hard, né, mano? Uma 5-7, case hard de 15 dólares. Uma USP de 27, uma USP de 9. Mano, foi profitaço. 66 dólares. A gente gastou 45. Vou abrir cinco, mano. Para participar do sorteio do iPhone da Butterfly, tem que deixar o perfil do índice aberto no Dias. Sim, precisa. Uh, Glock Nova, Glock Nova. Boa. Safe, 47, mano. BRDzão monstro. Deixa eu ver quanto que a gente tem aqui. Vamos pegar essa... Não vou pegar nada, mano. Não vou pegar nada. Eu vou vender tudo. 550 dólares. E olha o que eu vou fazer, mano. Olha o que eu vou fazer, mano. Eu não quero nem saber. Três caixas de faca. Lembrando, CSGO.net, o link está na descrição. Vai lá tentar a sua sorte. Utilizando o cupom saldo, você tem 35% de bônus. Eu nem sei o que veio. Nem sei o que veio. Não apareceu. 447. Essa aqui valeu a pena, mas essa aqui deu bem ruim. 447. Uh, perdemos uma grana. Perdemos uma graninha, mano. Ih, rapaz. Vou abrir a caixa do rei do Profit, então, né, mano. Vou abrir a caixa do rei do Profit. Não sou eu o rei do Profit, né, que todo mundo aí mais faca na volta. Caramba, olha o azar batendo na porta, mano. Estou sentindo. Ih, deu Profit. Me respeita. Me respeita, caramba. Deu Profit. Exclamação, sorteio aí para participar do sorteio de duas facas que vão acontecer hoje. Vai, Neonor. Boa. Neonorzinha. Padrãozinha. Hum, trejo. Trejo monstro. Mano, eu vou abrir uma caixa de luva. Estou confiando. Estou confiando. Olha o hippie. Olha o hippie. Tem que mandar mensagem para o gringo. Aí, gringo. Opa, essa Driver Glove Screenson Wave é bonita, mano. Muito bonita. 227, mas ela é linda. Sabe o que eu estou querendo, mano? Estou querendo chegar nos 90. Calma aí, eu vou fazer um negócio de aprimoramento. Se liga. Se liga na jogada de mestre, mano. Uma skin de uns 50 dólares. Uma skin de uns 50 dólares, eu pego que eu uso o saldo 68%. Obviamente que... Deu bom. Eu pego essa Wildfire de 50 dólares, vendo 94. 94 eu venho e abro a caixa Bitcoin e ganho uma faca irada. Vem com o pai. Segue a caldo mito. Tô recrindo 8 dólares, mas esse é o código. Boa, tamo junto. Squad BR. Para aí, pelo amor de Deus. Chuva de F no chat. Opa. Nery, obrigado pelos 10 reais aí, Salão Caixa da Butterfly. Confia, vai ser GG. Então eu vou abrir, mano. Se você tá falando, eu vou abrir. Se você tá falando, eu vou abrir. Caixa da Butterfly vai ser GG. Confia, eu vou confiar, então. Oh, Imperatriz. Boa, 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 boa. Quanto? 29. Uh, a Golden Coin é de 71, mano. 118. Calma aí que Comeback is real. Agora é a hora do contrato, mano. Comeback is real. 118 dólares. Uh, comeback is real, pito. Hum, boa. Tiramos uma luvinha berdola. Moto Globes Turtle. Mano, eu tô em dúvida. Eu não vou pegar essa desgrama aqui, não. Vou fazer um aprimoramento com ela, mano. Você é maluco, é? Vou fazer um aprimoramento nela e vou tentar pegar uma skin... Sensacional. E eu quero essa gama Doppler, mano. Só que eu medo, mano. Ah. Ai, tô com medo. Tô com medo. Pera aí, eu vou abrir mais uma caixa e depois eu faço isso. Uma nova notificação de troca. E quem me mandou foi o Bolsonaro Comunista. Vai aqui, imagina. Será? Será que a gente vai ganhar uma faca na caixa do Bolsonaro Comunista? Imagina. Não. Ganhou não. Ai, bruto. Já foi. Doa. Tá lá, papito. Vamos pegar pra nós. Vamos pegar pra nós. Ufa. 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 E aqui tá, galera. A faquinha que ganhamos. E aí, o que vocês acham? Pego ou devolvo e tento algo melhor? Porque ela não tá bonita. Se não me engano, se não me engano. Mano, vamos abrir aqui quatro caixas de faca. Ufa. Tenho fé que hoje a faca vem. A faca vem agora, ó. A faca vai... Mano, eu quero uma butterfly agora. Eu quero uma butterfly. Uh, 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 uh. Parou aí. Aí tá bom. Não, não. Passa, passa. Ai, pedi pra parar. Errar. Uh, 500. Boa. Boa. Corumba, 500 doce da Claminate. Que... Mano, se a gente vender tudo, a gente tem 1.400. Mano, dá pra gente... Dá pra fazer um contrato de 1.350 dólares. Nem fodendo. Vocês acham que eu sou idiota? Isso aí, foda? Caralho. Dá pra tentar fazer um aprimoramentinho aqui mesmo, mano. Tentar, tipo, aprimorar essa Bright Water pra uma... Talon... Mano, imagine... Vamos tentar, vai 16%. Eu acho que... Não, é possível. Tá. Mano, vamos vender tudo. Vamos vender isso. Vai dar 1.268 dólares. Eu vou abrir 5 caixas de luva. 5 caixas de... Ai, mas aquela Black Panther queria, cara. Uh, 3 luvas legais. 3... Vamos ver se valeu a pena. 300. 500. 1.000. Uhul. Boa. Boa, caramba. Vamos abrir mais uma. Boa, caramba. Quem ainda não participou do sorteio? Exclamação, sorteio aí, rapaziada. Uh, Polygon. Para, 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 para. Boa. Quanto? Quanto? Eu acho que é uns 300 dólares no mínimo. 250. Boa. Profit. Temos, então, 1.600 dólares. Mano. Dá para vir uma skin de 6 mil reais. 6 mil dólares. 6 mil dólares. Misericórdia. Mano, eu sou doente da cabeça. Só pode. Porque eu cogito real. Eu cogito real fazer uma loucura dela. Eu não posso. Você é louco. Loucura, mano. Loucura, 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 loucura. É demais. Quê? Uh, 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 boa, mano. Boa. 10 dólares virou 114. É um profite, caramba. Agora sim, agora sim, mano. Agora sim. É isso. Estamos com quanto? 1.700. Tá. Vamos tentar a M9 Gamadopler, que é ela que eu quero, mano. Eu estou atrás dela faz tempo. Foi. Reza, 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 reee... Vou vender tudo, vou abrir mais 10, mais 10. Uh, uh, uh. Para. Nossa, que profitaço. Nooo. Me respeita, 1.600, mano. 1.600, papito. Me respeita. Caramba. Caramba. Agora sim. Agora sim. Vamos. Vamos. Passa, passa para o lado. Passa. Boa de novo. Boa. Mano, agora seria épico. Do épico. Seria épico. Eu fazer um contrato de 11.100 reais. Seria épico. E aí, galera, faz ou não faz? Mano, desafio. Se essa live chegar a 1.500 likes agora, agora eu faço esse contrato doido que eu estou querendo fazer. Eu acho que o site não vai deixar. Eu acho que o site não vai deixar. Ó, 1.430, chá. 1.470. Eita, eita, porra, vai chegar, mano. Vai chegar. E promessa é dívida, mano. Ó o meu, 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 como é que tá, ó. Já avisei que vai dar merda isso. Nossa, bateu. Bateu, meu querido. E aí, galera? Mano, foram 200 likes, mano. 200 likes. E aí? Eu acho que o site não vai aceitar. Aí. Ufa. O site me salvou. Uhul. Vamos fazer um mais de boa, então. Porque eu prometi. Vamos fazer um de mil dólares, que já é dinheiro pra caralho. Já é 5 mil reais. Vai. 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 Mano, eu pego essa, dessa, a Zimov. Nem fudeu. Mano, pera aí que agora eu fiquei em choque. Agora eu fiquei em choque que eu me fudi legal. Mano, pera aí que agora eu vou ter que recuperar essa grana aqui, mano. Não, fazer o seguinte, eu vou pegar uma faca pra mim, mano. Vou na crambite, mano. Vou na crambite. Vou vender isso aqui. 500 e poucos dólares. E vou abrir em caixa de faca. Três caixas de faca. Rapaziada, eu vou... 8 e meia é o sorteio, hein? 8 e meia... Opa! O cara me tinha o trabalho, eu tinha legal, hein? 8 e meia é o sorteio. 8 e meia é o sorteio. Você ainda tá... Mas eu não mando rápido, né? Uhul. Ai, uuuh. Caralho, doiu minha mão. Tá bom, tá safe, tá god. Boa, cara. Talon Tiger Tour. Mano, e aí? Eu pego essa Talon Tiger Tour. Mano, eu não quero essa Talon Tiger Tour. Eu vou vender ela. O que eu faço, mano? Eu tô pensando aqui. Dá pra tentar uns aprimoramentos safes, né, mano? Uns aprimoramentos safes de 100 dólares. Pô, eu chego aqui, ó. Não é case hard, né? Pego 70, coloco safe. Impossível perder, tá ligado? Safe. Safe. Aí eu chego aqui, tá ligado? Tento outra vez. Mais uma. Numa Classic Knife agora, ó. Safe. 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 Já aprofitamos o quê? 50 dólares. Dois aprimoramentos. Aí eu pego, ó. Pego essa luva aqui também. 100 dólares. Safe. Safe, tá ligado? Aí eu pego e tento mais uma vez. Só que agora é com a Noma de Forest de Pet. Safe. Safe. Aí eu pego e tento essa outra Noma de. 68% também. Safe. Pô, tá dando certo. Caralho, o maluco é brabo. Aí eu pego e tento essa Navaja. 68%. Caralho, mano. Isso é louco. Aí eu pego e tento essa Paracord Knife. De 100 dólares. Caralho! Me respeita, caralhos. Caralho, quantos dólares fizemos? 700. Me respeita. O brabo tem nome. E aí, mano? Ah, eu sou louco. Eu sou louco da cabeça. 700, foi. Mas não tem. Mano, eu quero uma skin top, mano. Será que chegou a Carambide? Chegou. Chegou. Testado em campo, 3.500 pontos, mano. Vamos ver como é que ela tá. Deu! Boa. 700 dólar na Medusa. Nossa, mandaram macar o God, hein? Mandaram macar o God, porque eu tô precisando de Alpe, ó. Tô sem Alpe. Nossa, olha essa faca. Olha essa faca. Eu tô sem Alpe, mano. Olha só. Eu tô com essa StatTrak de um lado e essa do outro lado. Só que, sei lá, eu queria uma Medusa, uma Dragon Ball, sei lá. E aí, quem acha que pode dar bom? Eu confio, eu confio. Então vamos. Então vamos. Foi. Não é possível! Então é isso, galera. Vamos lá. Já deixa eu abrir aqui o site. Ó. Sorteio finalizado. Sorteio finalizado. Vamos ver agora quem vai ser o grande vencedor deste sorteio. São duas facas. Duas. Não é uma. Winners. Vamos lá. Sem muita enrolação. Vamos deletar todas as ações. É isso, rapaziada. Vamos já logo. Sem enrolação. Dois vencedores. 3, 2, 1. Foi. Boa sorte. E os dois vencedores foram Guilherme Gabriel Parra e o Pedro Moraes Brum. Vamos ver se eles fizeram tudo certinho. E, mano, parabenizem os vencedores. Vamos ver primeiro o inventário de um dos vencedores. O Parra primeiro. E ele também colocou o Instagram dele. Vamos ver o Instagram dele. Me segue no Insta. Olha só. Ele é dono de uma loja de importados. Que isso? Vai tirando, parra. Vamos ver o invi dele aqui no CS. A skin mais cara dele custa R$1,70. Mano, não tem nem o que falar, né, mano? Toma aí uma faquinha pra você, irmão. R$385,00 uma faca. E o outro vencedor foi o Pedro. Vamos ver o que o Pedrão tem no inventário. O Pedro já tem algumas skins. Porém, a skin mais cara dele é de R$90,00. Não tem faca também. Acredito eu que um dos sonhos dele era ter uma faquinha. Então, toma aí, Pedrão. Outra faquinha pra você. No total, quase R$800,00 em duas facas aí pros dois vencedores. Galera, vou finalizando a live por aqui. Muito obrigado a todos que participaram. Hoje eu consegui realizar aí um sonho de duas pessoas, acredito eu. Tomara que eles fiquem bem felizes. Com a sorte que eles tiveram com as duas faquinhas aí. Mano, acreditou que vai ser bem legal os dois aí de faquinhas novas. Então é isso, meus manos. Muito obrigado a todos que finalizaram a live aí comigo. Tamo junto. Um beijão do saldo pra todos vocês e tchau. É nóis. Um beijão do saldo pra todos vocês e tchau. Um beijão do saldo pra todos vocês e tchau.